Então vamos lá, eu sei que está tendo muita informação de início, antes de nós começarmos a criar, mas é extremamente necessário porque o Delphi, pelo menos nessa versão trial, eu não tenho certeza se, porque na XE8 e nas outras anteriores, todas tinham o SDK Manager. O SDK Manager, para tudo que se trabalha com Android, precisa dele, justamente para nós instalarmos as SDKs, para que eu não fique limitado a ter que baixar uma SDK de acordo com o dispositivo em que eu vou testar, eu vou explicar mais um pouco sobre isso, mas o que importa é que essa versão, pelo menos essa versão trial, não tem isso, então se ela não tem, eu estou tendo que fazer as instalações de forma manual. Então eu peguei aqui e coloquei aquela SDK que era a 5.6 aqui dentro, e agora eu baixei a 5.6 não, é a nossa versão, na verdade, deixa eu voltar no Delphi, 5.2, essa que nós estamos utilizando, vou até vir aqui em propriedades, 5.2, 6.2 e 4.3. 4.3 é a que já tinha, que vem instalado na plataforma, então eu instalei primeiro a versão 6 e agora a versão 5, ok, perfeito, então temos as versões 4, 5 e 6 para funcionar o Android, ele já vai conseguir compilar, porque o seu dispositivo, não é possível que vai ser uma versão anterior à versão 4, bem antiga ainda. Então assim, aqui dentro do SK2 eu coloquei o que eu baixei da versão 5, 5.2.3, beleza, e aí eu fiz a associação da seguinte forma, da mesma forma que nós fizemos a anterior, eu vim com o botão direito, propriedades, add new, e trouxe as informações aqui, fiz a adição, não vou fazer novamente não, é porque eu já fiz a adição daquela pasta aonde estavam aquelas informações, vou até mostrar aqui, que é o STK2, pronto, selecionei ela, selecionei a mesma, a mesma plataforma aqui do NDK, ela é a mesma, não tem que alterar nada, perfeito, funcionou perfeitamente, e com isso, tendo feito isso, ele já colocou para ela, todos os arquivos, então, essa biblioteca, na verdade, foi a única que foi compatível 100% com o meu projeto, as outras ficaram faltando alguns arquivos, por isso, elas não funcionaram bem aqui, vamos fazer o seguinte, elas não conseguiram nem compilar, compilar é uma coisa, rodar no seu aparelho Android é outra, bem diferente, eu vou mostrar isso aí, porque vocês entendendo isso, não vão ter mais problema com versão, vai saber utilizar de acordo com a sua versão, criar o seu aplicativo para qualquer versão, tudo isso, então, é importante prestar atenção nesse passo, mesmo que você tenha conseguido já de início utilizar essa própria STK que eles já colocam aqui, prestem atenção para poder entender 100%, então, aqui em botão direito, propriedades, eu estou utilizando agora 5.2, se eu entro aqui em botão direito, editar, aquilo que eu estava falando, ela é a única versão que me trouxe, tanto para o STK, NDK e Java, todos os caminhos, então, ela completou, aqui, por exemplo, nessa versão 6, eu já não consegui encontrar o zipalign, já não tinha esse arquivo lá dentro da STK que foi disponibilizada, por quê? Porque ele só me trouxe uma versão que é a 6.0.1, existem várias outras 6.1, 6.2, assim como as versões 5, eu quando vou trabalhar com Android, o que eu fiz no Android Delphi mesmo, no Xemini e no Android Studio, eu gosto de instalar todas as SDKs, das versões 5 e 6, versão 4 não, mas as versões 5 e 6, por quê? Porque são mais recentes e todos os telefones que eu colocar, por exemplo, eu testava, às vezes, em 2, 3, funcionava tudo, dava compatibilidade total, porém, essa versão, acredito que por ser trial, não tem aqui, junto à embarcadeira, pelo menos na minha, vou vir aqui, as outras todas tem, quando você clica aqui, em embarcadeiro, até passei, embarcadeiro, ele vai te mostrar o STK Manager, é uma ferramenta para que você consiga instalar as outras versões, né, da, as outras versões dos, dos SDKs, vou até colocar aqui, SDK Manage, então, o que que eu fiz? Não tendo, eu comecei a tentar baixar o SDK Manage, para que eu possa instalar qualquer uma versão, né, e eu verifiquei que eles não disponibilizam, é justamente isso aqui, ó, ele não, não consegui encontrar o SDK Manage para poder instalar sozinho, então, o que que eu fiz? Para eu poder instalar qualquer outra versão, aqui, ó, aqui vocês vão conseguir ver, ó lá, 4.0, 3.2, tem várias, você consegue instalar qualquer versão para poder emular em qualquer aplicativo, eu estou até instalando aqui nesse momento, ó, o Android Studio, porque o Android Studio carrega junto dele, essa SDK Manage, e aí, através disso, eu vou poder instalar qualquer versão, não estou falando que vocês precisem fazer isso, mas como desenvolvedor, é muito importante que você tenha outras versões do SDK, para não ficar limitado a isso aqui, ah, ok, a minha versão 5 funcionou, porque o meu Android é 5, eu vou mostrar no, no, na próxima aula, no meu, é, aparelho, a versão do meu Android, nós vamos começar a compilar.